A tia vai entrar bebê Oh coisa linda da tia Olha as duas a outra Que lindeza a Raicinha Os presentes da tia né bebê O que? O papai na chaminé quando ele sobe Ele traz muito O papai na chaminé Que linda né? Tá boiando? Oh que lindas né? Minhas princesas, minhas duas sobrinhas Tchau Raicinha A outra é Nana, a Marianinha Que linda, tá dormindo bebê? Tá flutuando? Tá flutuando Tchau